Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6 Esse texto é muito conhecido, o texto da armadura do cristão e é o tema do PHM deste ano Efésios, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 10 Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força Investi-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso Os espíritos malignos espalhados pelo espaço Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau É preciso estar revestido porque vai vir o dia mau e a gente não sabe quando é E aí Paulo continua dizendo E assim, empregando todos os meios, continueis firmes Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça Os pés calçados com o zelo, a prontidão em anunciar a boa nova do Evangelho Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar as flechas incendiadas do maligno Enfim, ponde o capacete da salvação, empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força Jovem, o PHN não é difícil O PHN é impossível Nós vamos entender isso na nossa vida Ah, rapaz, é tão difícil ser de Deus, por isso que você não consegue, porque você acha que é difícil Digo que você entenda que não é difícil ser de Deus, é impossível Aí dá certo Porque quando você entende que é impossível, você se rende a Deus de verdade Você para de lutar com as suas forças Você invoca o Espírito Santo de Deus todos os dias Juventude, nós não somos chamados a ser os fortes Nós somos chamados a ser fiéis Fidelidade O nosso problema é que a gente melhora um pouquinho Em qualquer área da nossa vida, na nossa vida de oração Não é assim? Você vem no PHN, você foi num retiro, você fez um acampamento Eu não sei que experiência você viveu, você ficou quebrantado por dentro Aquele calor, o coração ficou molinho, você chorou Perdoou pessoas Essas músicas tocam e por um tempo, só no toquinho do teclado Você arrupiu os pelo tudo Vai subindo assim, você olha Né? Amanhã às sete horas vai ter freio Gilson aqui Você vai repousar oito vezes Cada música que ele canta é dois repousos, não é? Acalma minha tempo Não é? Eu te levanto Salva uma música, só bênção E aí isso vai curando você E rapidinho, quando eu digo você eu digo eu Rapidinho A gente já não começa a rezar o terço todo dia Dia assim, dia não É o sucesso aqui do Auditório FM Deixa pra mim, deixa pra mim Queridos E a gente Porque melhora um pouquinho, já perde a fidelidade na oração Já começa a cutucar a onça A gente acha a vara curta que tinha jogado fora E já vai lá cutucar ela de novo Então veja, não é difícil ser de Deus É impossível, gente O cristianismo, irmãos Não é poder da mente Não é autoajuda Não é o poder do foco Não é nada dessas coisas Você tá entendendo, querido? Não é você mentalizar As virtudes que você não tem E fica lá Não tem Se o espírito ruim tá dentro do ser Não sai com É jejum É confissão É eucaristia Se possível diariamente É terço Satanás tem ódio do terço Por isso que é tão difícil rezar Os exorcistas falam Que o demônio Quantas vezes nos exorcistas diz Que cada ave maria É uma pedrada na cabeça dele O povo tá aí nessa moda, né? Tem quem é contra Quem é a favor De armamento Comprar arma Comprar a metralhadora do cristão Que é o terço Tem cinquenta balas ali De R15 Semana, velho, vai Pá, 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 pá Se bolinhas cair com cinco Prega, não é possível Que os nossos programas Não caem com cinquenta ave marias Uma atrás da outra Cinquenta não Cinquenta e três, né? Porque tem ali Depois do creio Olha, o padre Errando as contas Do terço, gente Isso faz mais padre Como eu digo Cinquenta e três Fora os Pai Nosso Que é a oração perfeita Nossa senhora Bom demais, não? Senhora Pergunta pra quem é Até por que você não reza o terço? É por causa do crazy Stranger teams Vai começar a terceira Não me pervinde com meus seres Não me pervinde com meus seres Não me pervinde com meus seres Querido Desde que você tenha tempo Para o seu terço Para as suas missas Para o seu grupo de oração Amém? Amém Eu só acho que você deveria ter tempo nenhum Para a música mundana Tem série que é boa Tem filme que é bom Que nos educa Que nos traz valores Que nos faz pensar a vida Agora tem música Que de jeito nenhum Tinha que estar no seu celular No seu playlist No seu pendrive De jeito nenhum Porque como eu digo Lá de onde eu vim E eu vim de lá De lá De lá De alto pequenininho Você tenta achar No Google Word lá Onde fica Desculpa gente O padre falar assim Mas esse povo Que bate com a bunda No céu Vai enfiar a cara No muro Isso a gente leva Pra lugar nenhum Ela quica Ela não sei Quem quica Cai de boca No inferno Eu não sei Essas palavras Na sua vida Jovem Nós não estamos Sendo convidados A mudar o nosso Guarda-roupa Não Tem gente achando Que PHM Que cristianismo É mudar o guarda-roupa É comprar o pijentinho Do PHM Já comprou o seu? Vem com aquela espadinha O meu tá Tá aqui Ah não Tá ali Não Isso é consequência Da mudança Do nosso coração Das coisas que nos edificam Você tá entendendo? Então fala pra essa pessoa Assim Que tá do seu lado Você tem uma semana Pra aprender a cantar Todas as músicas Do fregisso Então você não vai Entrar no ruído do céu Ó Que bacana Gente Já comprou o seu? Compra lá pra ajudar A Canção Nova Pagar o PHM Pô Vocês podiam caprichar Mais na coleta Da missa Né gente Tudo aqui é de graça Eu sei que jovem Não tem dinheiro pra nada Mas na hora que eu passo A cestinha lá Ajuda A Canção Nova Você já não é sócio Vem de graça Ainda não deixa o real Aqui Ainda pede desconto Pra moça Não tem desconto Não é pra ajudar A obra aqui Ó Onde vai? O jovem A mudança Do nosso coração Então fala pra essa pessoa De novo Você tem uma Dez dias pra aprender Cantar todas as músicas Você não vai entrar No meio do céu Não vai pro céu Fala pra essa pessoa Tá escrito Em Padre Mário Capítulo 12 Versículo 17 Você não leu? Você viu no Instagram? Tá escrito lá Queridos E aí ontem então Nós partilhávamos Eu partilhei com você O batismo do Espírito Santo Partilhei com você Dos medos Das minhas timidez Mas eu vivi essa experiência Alguém orou por mim Num retiro E eu senti uma couraça Vindo sobre mim O cinturão A força de Deus E hoje então Na construção Desse guerreiro Do nosso coração Que é a morada Das virtudes Das virtudes Que já foram faladas Que eu preguei ontem Que o Manoel Estrela Pregou lindamente agora Sobre o deserto Que vai construir Nossas virtudes Agora Nessa sexta-feira Nós vamos ficar aqui Até domingo Amanhã tem de novo E domingo tem de novo Hoje Nós queremos conhecer Isso que Paulo diz aqui Ó Empregando todos os meses Na nossa santificação O cinturão Da verdade A couraça Da justiça Os pés calçados Com a prontidão O zelo Em anunciar O reino De Deus O evangelho E o escudo Da fé Diga comigo A sandália Da prontidão Em anunciar O evangelho O evangelho Jovem Se você não quer cair Você precisa andar Fala pra quem está do seu lado Assim A fé É igual andar de bicicleta É igual andar de bicicleta Se parar Você cai Você entendeu Juventude Você precisa servir a Deus A prontidão Em anunciar O reino de Deus Você precisa se envolver Com a igreja Você precisa se envolver Com o reino de Deus E se envolver Com o reino de Deus Não é ter um microfone Na mão Se envolver Com o reino de Deus É abraçar a causa E às vezes Lá na sua comunidade Você está sendo convidado Essa pessoa Que chega mais cedo Abre a porta Já passa aquele pano Arruma as cadeiras Traz uma imagem De Nossa Senhora Coloca um vasinho de flor Aquela pessoa Fala Não, não Pode deixar Eu tenho uma saveirinha Véia lá Eu passo na casa Do seu fulano Eu trago um botijão de gás O fogarelo Pra noite dos pastéis O que vai ter Pra comprar a caixa Do som da capela Não, eu tenho Quer dizer Ter eu não tenho Eu tenho um amigo Que tem uma saveira Véia Mas eu peço Entrestado Deixa comigo Prontidão Belizca Você tem uma cara De cozinha De cozinha Parece que o bicho Preguiça Góspel Vestidinho de Jesus Mas é uma preguiça Pessoa Jovem Nós estamos sendo convidados Querido, querida Prontidão Para anunciar O reino De Deus Mas o chapolim Tem uma sandália Ele tem um Ele tem um Um bom tênis Um Qual é Um Alistar 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 Amarelo É muito playboyzinho Né gente Vamos convidar Alistar 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 É muito adolescente Isso, né Nossa Meu Tipo Não é muito assim Você não acha Patate Apatia Nath Alistar 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 Nada contra o Alistar Eu amo Alistar Eu amo Alistar Inclusive um dos sonhos Que eu tinha na vida Quem realizou pra mim Foi a Marina e o Giovanni Depois padre Gente, eu tinha um sonho De andar de Alistar E no seminário Primeiro que eu não tinha dinheiro Segundo que não dava tempo Nunca dava ocasião Eu nunca tive um Alistar Eu queria um Alistar verde Camuflado Aí um dia de semana Eles foram passear Lá Vem jantar em casa Chegou lá Gente Um presente pro Senhor Quando eu amo Era o que? O Alistar Tem esse Alistar até hoje Ele já não é mais verde Já Então nada contra o Alistar Mas vamos lá galera Paulo fala da sandália O soldado romano O guerreiro Ele tinha uma sandália Naquele tempo Preste atenção Ter uma sandália Era coisa um tanto quanto rara Não era muito comum Ter uma sandália Não é igual hoje não A gente tem tudo demais hoje Roupa demais Sapato demais Tênis demais Não é assim? As meninas aí As mulheres Eu quero convidar as mulheres Olha para os seus pés Quantos pés você vê? Dois Agora reflita Quantos par de sapato você tem? Ela diz assim Eu renuncio a esse espírito De centopeia Eu estou com a desprestação atrasada Mas eu quero comprar um sapato Arrastei Filho de Deus Parece que tem um espírito De centopeia em você Ai que coisa está feia Mas Deus abençoar Vamos trocar o guarda-roupa Lá de casa Que o guarda-roupa está pequeno Guarda-roupa nem fecha mais Nossos pais Avós viveram um pouco isso A roupinha de ir na missa O que chute de ir na escola E um sapato para dois irmãos Um vai na missa de manhã Outro vai na meia de noite Para dividir o sapato Pois já foi mais difícil Nós temos tudo em excesso Mas naquele tempo Ter uma sandália Você tinha que cuidar da sandália Era uma honra ter uma sandália Era tipo um patrimônio É igual ter uma bispa Para ir para trabalhar Uma botinha Um muninho 93 mil Entendeu? Só tem isso Não tem Quantos carros você tem na garagem Cheio de mudança Ferraria Estou simples hoje Vou de Honda Civic Não, você tem o seu carro Ter uma sandália Naquela época Naquela época Era uma sandália E a sandália para Proteger Não tinha asfalto Não tinha nada Era areia Pedra Cobre e escorpião Ter uma sandália Para pisar Como Jesus diz no Evangelho Eu vos dei o poder De pisar sobre cobras E escorpiões Portanto, queridos A força de Deus Se manifesta também Na figura da Sandália Agora, para que ter Uma sandália Já que era um negócio Difícil Para que eu vou Comprar uma sandália Para que eu vou Juntar dinheiro Vamos pensar naquela época Para ter uma sandália Por que o governo romano Ao construir Ao fazer o seu exército Gastava dinheiro Com não sei quantos Mil par de sandália Para o soldado Por que comprar algo Que não é comum E que vai me custar Pensa aí Você não tem que Às vezes você Descerneia na sua vida Para que trocar de celular Para que dar Esse meu celular De entrada E parcelar mais mil Quase dois mil reais Não sei quantas vezes Para pegar um outro celular Que faz o que eu já faço Sempre que eu estou Precisando colocar Aparelho nos dentes Acertar a faculdade Jogar meu pai A contratar um pedreiro Porque está pingando As coisas dentro de casa Não é assim? Não tem hora na vida Que você precisa fazer Uma escolha E fala assim Ah, isso está caro Eu não sinto isso aí Nem vou usar tanto assim Já te falaram isso? Você já falou isso Para você Mas sabe que eu preciso Comprar isso? Acho que eu não vou Acabar nem usando Tipo quando depois Ficar lá pelos cantos A gente nem usa Tipo esteira ergométrica Você não comprou Uma esteira? Para emagrecer? O que que virou? Cabide Guarda-roupa Você não usa aquilo Coisa que a gente compra E não usa Mas veja, queridos Deus quer nos revestir Com uma sandália Mas primeiro a gente Precisa tirar O alstarzinho do pé Por que é que As pessoas queriam ter Uma sandália? Porque elas de fato Andavam Elas trilhavam em caminho O evangelho é um caminho Onde existem cobras Escorpiões e pedras Então querido Querida O chapolin tem um alstarzinho Só que um alstarzinho Não aguenta o trampo Esse pano aqui é fininho Aí você começa a ficar com medo De estragar Com medo de sujar Não é? Aí vai sujar Vai sujar Sabe aquelas meninas Que a gente chama Em acampamento de igreja Retiro no sítio Aí elas resolvem fazer Unha, chapinha E botam um saltinho lá Aí chega lá Vai sentar no chão Por que que não vem Com roupa de fazer faxina? Você não sabia Que ia sentar no chão? O alstarzinho É preciso renunciar As nossas bobeiras As nossas meninas As nossas dodóis E mais do que isso, jovem Renunciar Os caminhos errados Da nossa vida Eu não sei por onde Você tem andado Eu não sei Quem você tem seguido Se o pescador de Nazaré Jesus de Nazaré Que tinha uma sandália Ou se você está Iludido Idolatrando As ilusões desse mundo Por onde seus pés Já foram? De onde seus pés Estão vindo? Onde você tem pisado? Atrás de quem você Tem andado? E que estão machucando Seus pés Gente, o pé É a nossa estrutura O pé é nosso Quem já teve unha Enravada? Pra eu não me sentir sozinho Eu já operei As duas unhas Do dedão do pé aqui Gente Coisa terrível Você tem um pé desprotegido Você tem um pé machucado Um pé ferido E aí, jovem Quantas vezes a gente insiste Em andar descalço na vida Em andar desprotegido Ô, Giovanni Isso aqui tá difícil Tira essa medo Pra mim, querida Eu coloquei hoje Tá tudo certo Sem receio Obrigado Deixa eu ver lá Dá choque não, né? Galera Tem uma historinha Que eu gosto muito Que tem tudo a ver Que tem tudo a ver com o jovem Que quer ser PHN Então, só pra acordar Quem quer ser PHN De verdade Aí O que acontece Você vem no PHN Aí você começa a caminhar Em direção à esperança Em direção ao guerreiro Vamos pensar que você tem que andar 10 quilômetros Pode ser, sim ou não? Sim Ó, você tem que andar 10 quilômetros Você começa a sua caminhada cristã Mas você vai descalço Porque você gosta das músicas Da Canção Nova Do Frei Gilson Porque você gosta da estética Da nossa fé Das emoções da nossa fé Você até recebeu a coraça da justiça O cinturão da verdade Mas você precisa viver pra você Porque você tem que passar no vestibular Você tem que fazer as suas coisas Então não dá pra se envolver tanto Vai devagar Porque o grupo de oração é na quinta E eu tenho prova na segunda E eu preciso estudar Mentira que você precisa estudar Tudo isso pra uma prova Fala pra mim da senhora Eu acho que você tem cara Que você é mais inteligente Do que parece Fala pra essa pessoa Você estuda 5 dias pra uma prova? Assim, presta atenção na aula Vai no grupo de quinta-feira Ainda dá tempo de estudar Vai não? Ó Jovem E aí então nos falta Ei A prontidão do evangelho A gente não se envolve A gente não pode E aí a gente começa a andar Em caminhos de preguiça Em caminhos de pecado A gente tem vergonha Das novas amizades de igreja Quantos jovens Quando aceitam Jesus Quando entram nesse caminho Do PHN Você ainda tem muitos amigos Mundanos Mundanos E você já reparou Que esse povo mundano É tudo bonito Eles são tudo assim Trincadinho Eles tem uma condiçãozinha Financeira legal A camiseta deles Tem aquele jacaré É legal andar com esse povo Né? E o povo da igreja É meio pobre O povo da igreja É meio duro Com santas e raras exceções Né Raimundo? Mas gente A galera da igreja É tudo meio quebrada E aí você fica com vergonha Das amizades novas Por causa das amizades velhas E você quer ficar andando Com a galerinha mais Austarzinho Mais jacarezinho Aquele povo tudo bombadinho E aí eles começam a questionar você Que você não precisa Ter tanta prontidão assim No caminho de Deus Você já reparou Com seus amigos mundanos Tudo que você quer fazer Para Jesus Toda prontidão Que você quer ter Com a tua igreja Com a tua espiritualidade Eles acham Exagero? Sim ou não? Sim Pra que tudo isso? Que exagero Tá indo na igreja Três noites por semana Agora Não precisa tudo isso Não precisa Sofrimento todo Nossa Você vai ficar Quaresma toda Sem comer carne Sem tomar uma cerveja Que exagero E você já reparou Que a galera Que te faz isso É exagerada Aqui O cara acha Não exagero Você fazer uma adoração Santíssima Uma vez por semana Você na sua paróquia Fica lá meia hora Quarenta minutos de joelho Mas ele vai Todo dia Mais de hora Numa academia Fazer o que? Sofrer Verdade ou não é? Se você é muito custo Conseguir levar ele Na algum da igreja Quando o Santíssimo Entra você ajoelha Aquela tua amiga Sabe as amigas? Ela ajoelha do seu lado Dá cinco minutinhos Ela fica em pé Ah gente Mas fica lá meia hora Na parede Da academia Ai corpão Que você tá Amiga Como você tá mesmo? Aí pode Aqui pode Fortalecer glúteo Aí pode Ficar joelho Santíssimo Não pode Ficar com a ares Pra fazer um jejum Não pode Viver de whey protein Viver alimentando de pó Não pode Fazer jejum Uma vez na semana Pão e água Pra se libertar De determinado pecado Não pode Você vai perder a sua saúde Deus não quer esse exagero Isso é tudo isso Mas fica lá E o cara Isso aí Só mais três Quando queima Quem tá funcionando Isso aí De chegar em casa Morta De fome Pra comer Duas folhas De alface E um copo D'água Aí pode Não sei se Deus tem água Quanto é chocolate A prontidão E aí galera O que que acontece Você tem que andar Os seus dez quilômetros Mas se você não Revestir seus pés Com a prontidão De entender Eu sou um instrumento De Deus nessa terra Eu tenho que estar comprometido Buscar em primeiro lugar O reino de Deus Tudo mais O será dado O que que começa a acontecer Com quem anda descalço Faz Fiz uma bolha aqui Mas só falta oito quilômetros Guarda Deus Daqui a pouco Você pisa num prego Chuta o canto Eita Aleluia Glória Ainda bem que eu tenho Pé pra doer Três contra e meio E começa a sangrar Começa a rachar Começa a doer Pé começa a vazar Sangue Cinco quilômetros Falta No asfalto Tô bichado Quebrar Aí o demônio já vem Também Tanto que reza Os amigos que rezem Não tem problema Você que só reza Não adianta nada Aí você tá lá No sétimo quilômetro Já tá todo vazado Todo cheio de bolha Todo com o pé rachado Trincado Eu não aguento mais Você vai pôr o pé no chão Oito quilômetros Você fala Não sei o que adianta Tinha que dar deus Eu não aguento mais Vou voltar Aí você volta Os oito Só faltava dois Oito mais oito Dá quanto? E você andou dezesseis Pra morrer no zero Só faltava dois Fala pra quem tá do seu lado Só falta dois Não volta oito Mas por que que machucou? Porque nós temos que Revestir os nossos pés Queridos Da prontidão Em anunciar O reino de Deus O jovem pega ele Ele tem que estar pronto Pra dizer Eis-me aqui Eu vou Faça sol Ou faça praia Não me diga Que você ama Jesus Enquanto você vai pra praia Na missa você vai Não me diga Que você ama Jesus Se você nunca vai Na missa do Natal Do Ano Novo E nunca fez um trido Pascal inteiro Por causa de parente Endemoniado Que vem na sexta-feira Santa Sem tupi de bacalhau Você não ama Jesus Lá Que vai aparecer Que isso? Deus te deu saúde Deus te deu dinheiro Deus te deu sol E o mar Te dá graça De ir pra praia Consegue passar Dois final de semana Na praia E numa missa Faz cara de bravo Olha pra quem tá Você não tem vergonha De ser assim É tua cara Fazer isso com Jesus Faça sol Faça praia Querido, querida Nós precisamos receber A sandália de Deus Giovanni A sandália de Deus Revestir os nossos pés Com a sandália Da prontidão Diga comigo Prontidão Pega no seu pé aí Vai, pega Fala assim Espírito Santo Reveste-me De prontidão Eu não quero ter pés descalços Eu não quero andar Em falsos caminhos Eu quero o caminho verdadeiro Corrijo a direção Dos meus pés Protege os meus pés Pela prontidão Eis-me aqui, Senhor E tá aqui, jovem, ó É charmosinho Igual o All-Star? Não é? Mas aguenta o trampo E você pode Os seus oito Quilômetros Dez E se vier uma cobra Pisa Se vier um escorpião Você pisa E dá uma viradinha Pra ver a gosminha sair Sabe? E se vier pedra Porque a gente é meio A gente não é Deus De repente você tá andando Quando você ir Você puf Chutou a pedra Normal A prontidão Deus chamou Você? Vai Para de pensar Quantas coisas você fez Sem pensar na vida Quando é pra ela Precisa pensar Precisa rezar E Não sei Fui convidado lá Pra ajudar no grupo de jovens Na parte do teatro Lá no início Eu sou uma pessoa Meia tímida Precisa rezar Pra ver se é de Deus Isso na minha vida Onde pensa? Isso você é tímido Foi chamado pra ir pro teatro Eu tô vendo Procura aí O que você quer rezar? Aí nós temos que rezar Aí Passa o whatsapp lá Daquela senhora da intercessão Não é que é o nome dela mesmo? Aí manda o whatsapp pra tia Coitado Pra rezar Pra te ajudar De ser nisso Você vai dizer sim a Deus Por que pra dizer sim pro capeta Você não pede oração pros outros? Pega o whatsapp dessa tia Ô tia Meu namorado tá chamando Pra ir no hotel Tira uma palavra pra mim Aí você não pede Mas pra dizer sim a Deus Tem que tirar uma palavra Tem que entrar no YouTube Do nada Uma música do Frei Gilson Falar com você Fala pra mim Você quer demais também Fala só assim Tá bom Deus chamou você Vai Pronte Então Comprometimento com a igreja Com as coisas de Deus Bate na tua cabeça e diga assim Quando é Deus Quando é pra Deus Quando é pra Deus Pensar menos Palangra pezinho Caminhar mais Vai Pensar menos Caminhar Amém 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 Pergunta pra quem tá do seu lado Tá entendendo ou o padre vai ter que sentar do seu lado A gente chama ele Falando Entendi Amém E Paulo E Paulo hoje nos fala Nessa sexta-feira Queridos A sandália da prontidão A sandália do sim E ele fala também Para nós empunharmos O escudo Da fé Para nos proteger Das setas do inimigo Cadê o meu escudo? Da fé É São os demônios pequenos Quando isso aqui funcionar Olha o que tinha Você entendeu Vai tomar um filhadinho José Lucas Quadrante ano Ele vai ver depois Ó O escudo Da fé Porque querido Quando eu coloco a sandália E resolvo caminhar Nos bons caminhos Na prontidão Eu resolvo ocupar o meu tempo Com Deus Com pessoas de Deus Com coisas de igreja O demônio passa a ter pouco acesso A minha rotina As minhas coisas Querido A maioria dos pecados Que o jovem comete É porque ele tá no lugar errado Com as pessoas erradas Repare bem Isso não é assim Ai padre Masturbação Não dá Ixi Eu tento Eu luto Pornografia Não sei o senhor sabe Como é que é Ixi Gente jovem Desculpa o padre Falar rasgado assim Alguém aqui já se masturbou Na frente Pai e mãe Na hora do jornal nacional Sim ou não Não Para você ver Pornografia E se masturbar Para você ficar Mandando nudes Você precisa estar Sozinho de porta Fechada E o grande prostito Do mundo hoje É o celular Agora eu pergunto Sozinho de porta Fechada no banheiro Seu celular faz xixi Faz cocô Toma banho Não Então por que ele tá no banheiro Com você? Seu celular precisa De uma boa noite De sono Para acordar a manhã Sem dor de cabeça Porque tem prova Então por que ele tá Do lado do seu travesseiro? Fala para o candidato Então ó Muito dos nossos pecados Gente Não é nem porque a gente é mal É só que a gente é burro mesmo Lugar errado Com pessoas erradas Estratégias erradas Mas quando você deixa A sandália da prontidão O que que te acontece? O demônio já perdeu 90% Das brechas Que tinha na tua vida Se você mudar Amigos Lugares Se você organizar Tua rotina Se teus horários Se você falasse Mãe Boa noite Bença Pegar o celular Desligar E deixar lá na sala Entrar no quarto E colocar o despertador A pilha No horário que precisa Amanhã 90% Dos seus problemas Acabaram 90% Mas daí De sandália E pronto Eu resolvo Caminhar com Deus Sim ou não? Sim Quais são os ataques Então que eu vou sofrer? Eu preciso do escudo Da fé Os ataques na mente Os ataques no coração Você não é digno Você não merece Todo mundo vai casar Você nem namorado arrumou O povo não vai na igreja Troca de carro Tem saúde A sua mãe parece que é câncer Teu pai descobriu Que tem diadete Os ataques contra a fé Eu não consigo Eu não posso Eu não vou Eu não mereço Deus não é bom Deus esqueceu de mim Não vale a pena Ser de Deus O diabo é o pai Da mentira Jovem O diabo Inflaciona As coisas O que a serpente Falou pra Eva? Nossa menina É verdade Que Deus Não deixa vocês Comer de nenhuma árvore De nenhuma não Só de uma Nossa padre Agora a gente vai Nesses negócios Que a gente não pode Fazer mais nada Porque todo mundo faz Só eu Que não Mentira Não é todo mundo Que faz E não é só você Que não faz Deixa eu ser desse Para de inflacionar As coisas O escudo Da fé Pela fé Você vence os dardos Inflamados Do inimigo No teu coração Pela fé A fé É a nossa vitória A fé Derruba os gigantes A fé Nos leva a alcançar O impossível Mas você precisa Abraçar o escudo Da fé Agora deixa eu te dizer Tem como andar Com o escudo no bolso? Tem? Só quem tá vivo ainda Tem como pegar um escudo Eu vou levar um escudo Porque vai Que o satanói me ataca Mas aí tem como eu levar Um escudo no bolso? Não tem jeito O escudo ele é Visível Não tem como Disfarçar Jovem Leve o escudo da fé Ó Pra quem é casado No escudo da fé É aliança no dedo Não é? Você vai pagar ali a conta Porque você estende a mão Pra passar o cartão A outra lá Que já tava te confundindo Com aquele bonitão lá O rei monte lá Eu já tava toda Ai Aí ela vê a aliança Eu falei É que tem uma Se tem a pombagira Faz o efeito contrário Mas se vê a aliança É que gosta Mas enfim Você tá entendendo Grosso modo A aliança é um escudo Da fé Amém? Senhora Nós padres A roupa de padre A camiseta de padre A sabatina O clésio A freira O hábito É o escudo da fé Escudo da fé É algo visível Jovem Não tenha vergonha De fazer a sua fé ser visível De ser identificado Como alguém que pensa diferente Que anda diferente Que alegria vai ser Pro coração de Deus Que alívio vai ser pra você E que paz Pra sua mãe O dia que a galera da faculdade Bater o olho em você E no dia que eles estiverem Tramando de fazer um inferminho Que for convidar o povo Olhar pra você E dizer Ah, ele não adianta chamar não Porque ele é de igreja Ele não vai nessas coisas Vai ser uma alegria pra Deus Um alívio pro coração Da sua mãe E uma paz pra você Impunha o escudo da fé Coloca o escudo na frente Não é amuleto É postura O escudo da fé A sandália Da prontidão E o escudo Da fé Amém? Amém Então agora eu quero convidar você A convidar quem está do seu lado A falar assim Vamos ficar em pé Trocar de sapato agora Vamos fazer um gesto Profético Oracional Pega um dos pés Do seu tênis Da sua sandália Tira e erra pra cima Ué Vamos consagrar Deus Sim ou não? Pega aí Isso Isso Jó Vamos cantar esse refrão De novo Vamos vestir Da armadura De Deus Vamos lá Vamos lá Pega em alto Tênis, sandália, rasteirinha Bota Não sei o que você tem ali Perde lá Pegou? Sim ou não? Perde, perde Vamos cantar então Vou me vestir Vamos nesse refrão Marque bem alto Feche seus olhos E vai dizendo pra Jesus Senhor Jesus Eu quero a sandália Da prontidão Eu quero o Senhor No sim pronto Reveste os meus pés Senhor Com a prontidão Para te servir Com a prontidão Pra dizer sim Senhor Eu hoje nesse momento Quero renunciar Os falsos caminhos Da minha vida Quero renunciar Senhor A preguiça O medo De andar na tua estrada Eu quero Senhor Renunciar O sapatinho do pecado Da vaidade Do milimbre Do milimbre Eu quero prontidão Na minha vida Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Pra anunciar o teu reino Protege os meus pés Jesus Protege os meus pés Das cobras Dos espinhos Das pernas Dos machucados Senhor Eu não quero mais Andar descalço Espírito Santo Me dá entendimento Pra entender Que a prontidão Em servir A Deus Ao irmão A igreja Essa prontidão Me preserva De muita coisa ruim Senhor Protege os meus pés Protege os meus pés Ergue a sua mão Ergue a sua voz Vamos cantar Vou servir Vou me revestir Da armadura de Deus Vou me vestir Da tua armadura Senhor Pra resistir Aos tormentos Esse mundo Você já aprendeu Canta com a gente 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 Pra resistir Para resistir Aos tormentos Nesse mundo Eu vou me vestir Na tua armadura Aos tormentos Aos tormentos Aos tormentos Pra resistir Pega a sua mão Aos tormentos Você tem medo No futuro Qual caminho Você ainda não trilhou Entrega Para o Espírito Santo Pega pra Jesus Cubri com o sangue dele Pra Virgem Maria Colocar debaixo Do manto dela Administrar No teu caminho Segunda-feira Onde você vai estar Segunda-feira Faculdade Trabalho Onde você precisa ir Protege Senhor Os meus passos No tropeço E agora Abraça teu peito Assim ó Melhor Coloca até o teu Teu sapato E teu tênis No peito Assim ó Pra você Fazer dele um escudo Agora Fecha os teus olhos E nós vamos cantar Isso de novo Pedindo agora O escudo da fé Batiza no Senhor Jesus Com o Espírito de fé Eu quero a fé Senhor Eu quero crer No que a igreja ensina No que a palavra revela Pra proteger o meu peito O meu coração Das setas Do maligno Dos dardos Inflamados Do maligno Senhor Que entram na minha mente Nos meus afetos No meu coração Na minha sensibilidade Senhor Aquilo que me machuca Aquilo que me amedronta Aquilo que se levanta contra mim Vamos pedir Vou 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 Vê Bote no teu peito Profeite Meu coração Com a fé Eu tô Com o assado Com o lugar É a fé Pra resistir Aos tormentos Desse mundo Jovem Aos tormentos Desse mundo Segurem Aos tormentos Desse mundo Desse mundo Eu tô Com o resistir Na tua matura Na tua matura Pra resistir Pra resistir Aos tormentos Desse mundo Aos tormentos Desse mundo Desse mundo Desse mundo Última vez Última vez Pro inferno Pro inferno Pro inferno Pro inferno tremer Pro céu se alegrar Vou Resistir Da tua matura Da tua matura Pra resistir Aos tormentos Desse mundo Aos tormentos Desse mundo Só quem vai existir Dá um grito Um duro de vitória Aos tormentos Desse mundo Pelo Desse mundo Desse mundo Da tua matura Desse mundo Aos tormentos Desse mundo Desse mundo Desse mundo Desse mundo Desse mundo Deus te escuta, Deus te escuta, Deus te honra, aos momentos deste mundo.